Daniese Santiago E daí que eu sinto saudade E daí o problema é meu Pelo jeito você tem saudade Pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu O seu beijo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta do meu neném O seu beijo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta do meu neném Daniese Santiago Apaixonado bem com os corações Se eu te pedir pra voltar Cê me ignora no ato E se eu chorar É feito do louco Se eu te ligar em outras horas pedindo conselho Você só desliga depois de dizer Sai da minha vida E daí que eu sinto saudade E daí o problema é meu Pelo jeito você tem saudade Pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu O seu beijo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta do meu neném O seu beijo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta do meu neném Daniese Santiago Daniese Santiago Daniese Santiago Daniese Santiago Legenda por Sônia Ruberti